Existem dois grandes desafios dos profissionais de vendas do agronegócio. O primeiro desafio diz respeito àqueles profissionais que estão iniciando no mercado de trabalho, que estão começando a sua carreira na área comercial do agro. Esses profissionais têm dificuldade em montar a sua carteira de clientes, em fazer o faturamento e iniciar o trabalho. Isso pode demorar até seis meses. O segundo grande desafio diz respeito aos profissionais que atuam já no mercado, que já são experientes, que têm essa prática. Esses profissionais têm dificuldades em cumprir suas metas. Sou Marcelo Cerucci e quero ajudar você, a vendedor do agro, a alavancar suas vendas, a faturar mais. No primeiro grande desafio, jovens profissionais têm uma dificuldade de montar a carteira de clientes. Em recente pesquisa que eu fiz em feiras agropecuárias, em eventos do agronegócio, podemos identificar sete em cada dez profissionais que estão formados em agronomia, veterinária, zootecnia, técnico em agropecuária, técnico agrícola, engenharia agrícola, todas as áreas do agronegócio, esses profissionais, sete em cada dez, atuam na área comercial. Então, precisam fazer faturamento. Então, essa dica é para você que está iniciando. Como eu posso montar a minha carteira de clientes? Como eu posso desenvolver o meu território? Primeira questão importante, conheça o produto que você vende. Saiba quais os produtos, quais as linhas que você oferece e quais os principais concorrentes. Faça um mapeamento do mercado, faça o mapeamento dos seus concorrentes. Segundo ponto importante para você que está começando na área comercial do agronegócio, faça uma relação das pessoas que você conhece naquela região. Comece a visitar, comece a vender para pessoas próximas a você, a sua família, aos seus amigos. Isso é importante, porque eles vão alavancar os seus resultados. Eles vão construir a sua carteira de clientes. Uma dica importante. Número três. Você tem que começar o território, as suas vendas, por região centrífuga. Isso significa o quê? Você vai começar o seu território fazendo a sua área dos mais próximos e depois os mais distantes. Então isso vai facilitar muito você alavancar as suas vendas, a construir uma carteira de clientes. E para você que é profissional do agronegócio, que já tem experiência, que já está no mercado de trabalho, mas tem dificuldade de cumprir suas metas, eu quero passar três dicas importantes para você alavancar vendas, entregar resultado e se destacar na sua equipe de vendas. Primeiro ponto importante. Defina claro, tenha claro qual é a sua meta, qual o seu objetivo. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que no mês, num período, você tenha que vender 100 mil reais. Essa é a entrega que você tem que fazer para a empresa. Se isso acontece dentro de um mês, é naturalmente que você defina as semanas. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta semana do mês. E vou lembrar uma coisa. Essa entrega, esse número para cumprir a meta, ele não é igual em todas as semanas. Ele é diferente. É o comportamento do mercado que você precisa estudar. Então, a dica número dois é você distribuir essa meta. Vamos imaginar que a primeira semana você tenha que entregar 10% do seu faturamento. Então, você tem que entregar 10 mil reais de vendas. E assim, na segunda semana, 20%. E aí você vai entregar 20 mil reais de vendas. Na terceira semana, 50 mil reais. E aí você entrega 50 mil. Ok? Na quarta semana, você entrega 20% do seu resultado, ou 20 mil reais. Distribuiu essa meta, você vai segmentar isso com os seus clientes. Em vendas, tem uma informação importante, chamada Lei 8020. Eu quero dizer para você que 80% desse faturamento está na mão de 20% dos seus clientes. Quem são os seus clientes? Anote, registre. Busque nos dados da empresa. Seja até na sua planilha de Excel. Seja na sua agenda. Busque esses clientes. Mapeie os clientes. E saiba quem são os clientes conhecidos como Curva A. Eles vão te entregar 80% desse faturamento. Então, 80% desse 10%, desse 10 mil, ou seja, 8 mil reais, 8 mil reais, será entregue por 20% dos seus clientes. Isso vai acontecer durante todo o mês. Você vai aplicar essa lei, distribuir as suas metas e usar isso corretamente para alavancar suas vendas. Eu sou o Marcelo Ceruti e quero passar para você toda a minha experiência, tudo aquilo que eu vivi quanto supervisor, como promotor de vendas no agronegócio. Agora, eu quero falar para você, que é um profissional do agronegócio, que já atua na área comercial, que já vende, já tem uma carteira de clientes, já tem um produto consolidado no mercado, só que você precisa alavancar vendas, melhorar os seus resultados. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro grande objetivo, defina a sua meta. Tenha claro qual é o seu objetivo. Esse objetivo pode ser o geral, 100 mil, pode ser um objetivo por produto, por grupos de produto, ou por categorias de produto, por linhas de segmentação, por exemplo, agricultura, pecuária. Então, essa distribuição você precisa ter bem claro qual é o seu número. Nós vamos usar aqui uma meta de 100 mil reais. 100 mil reais é o objetivo. 100 mil reais precisa ser vendido dentro de um período, dentro de um prazo. Pode ser um mês, pode ser um trimestre. Nesse caso, nós vamos usar o mês. Primeira semana, segunda, terceira e quarta semana do mês. Distribuímos esse 100 mil de forma proporcional ao resultado de cada semana. Ou seja, a primeira semana fatura 10%, a segunda 20%, a terceira semana fatura 50% e a quarta semana 20%. Fica fácil estipular aqui o objetivo de cada semana. Então, nós temos 10 mil para a primeira semana, nós temos 20 mil na segunda semana, 50 mil na terceira semana e 20 mil na quarta semana. Esse é o primeiro exercício, a primeira tarefa para você alavancar as suas vendas. Conheça seus objetivos. Agora, nós precisamos fazer uma conexão entre meta e carteira de clientes. Saiba, defina quantos clientes você tem. Nesse exemplo nosso, nós podemos ter aqui um grupo de pelo menos 100 clientes. 100 clientes comprando, 100 clientes ativos. Esses clientes vão acompanhar você durante esse processo. Quero lembrar que esses 100 clientes, nem todos compram dentro do mês. entra um conceito importante, ciclo de compra. O que significa ciclo de compra? É aqueles clientes que vão faturar dentro do período. Nesse caso do mês, vamos imaginar que esse ciclo seja de 30 dias ou 90 dias ou 60 dias. Então, esse intervalo entre compras vai determinar quantos clientes vão me comprar aqui. Se o intervalo for de 90 dias, eu tenho um terço dos clientes comprando esse mês. Então, teoricamente, 34 clientes vão comprar o meu faturamento dentro desse mês, dentro da minha meta de 100 mil. Como que eu distribuo isso? Tem uma lei chamada Lei de Pareto ou conhecida também como Lei 8020. 80% do meu faturamento está na mão de 20% dos meus clientes. Ou seja, 80 mil eu tenho que buscar em 20% de 34. Essa é uma conta fácil de ser feita. Eu quero que você faça isso no seu trabalho, no seu modelo, no seu negócio. Com essa informação é possível montar a estratégia de vendas. 20% de 34, aproximadamente 8 clientes. Vamos colocar 8 clientes têm que comprar 80% do meu faturamento. Se eu pegar um outro conceito importante em vendas, você que é do agronegócio, você que trabalha na área comercial do agronegócio, seja veterinário, representante comercial, fisotecnista, agrônomo, técnico agrícola, engenheiro agrícola, você que presta esse serviço no agronegócio, você não pode esquecer do conceito do ticket médio. Significa o que? Eu tenho 80% de 100 mil, 80 mil. Em 8 clientes, eu tenho um ticket médio aqui de 10 mil reais por cliente. Esse é o meu objetivo dentro desse período. E eu vou distribuir essa meta, esse objetivo dos 10 mil para cada cliente, ou seja, o ticket médio, dentro dessa minha semana, dessa minha semana de venda, dentro dessa minha prospecção de faturamento. Quero fazer um convite para você. Estou compartilhando uma série de 5 vídeos da jornada do campeão em vendas do agronegócio. Você, que atua na área comercial, tem que participar, pode participar. São dicas exclusivas, contando as histórias desses 25 anos que eu vivo no agronegócio, que eu compartilho com colegas da área comercial. Ao longo desses 5 vídeos, você pode acompanhar dicas, ideias, tudo aquilo que acontece, aquilo que pode transformar as suas vendas, transformar os seus negócios. São 5 dicas, 5 vídeos imperdíveis, prontos para você aplicar, prontos para você alavancar as suas vendas e desenvolver a sua profissão, a sua atividade no agronegócio. Faça esse convite, participe comigo da jornada do campeão em vendas do agronegócio, que começa agora!